Eu gostaria de dizer minhas últimas palavras e antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes, que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam, mas depois que eu deixar registradas as palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc, podem deletar, mas no seu canal não, no seu canal ficará para a eternidade, aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz, eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado, eu suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade, eu queria falar o que precisa ser dito, falar a verdade, a verdade empírica, comprovada também, com documentos, com fatos, eu vou levar tudo e me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso e depois me passa algumas datas para isso, eu vou ter o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos e depois depois eu vou ter que fazer algumas coisas, mas eu não suporto mais essa vida aqui. Muito pesado é que, acho que já cumpri minha missão e, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Então, aqueles que as pessoas, as pessoas, não eu nem você, as pessoas, olham como inimigos, não sou seu inimigo, meu irmão, somos irmãos, fez pelo menos o Criador, possam entender que nas diferenças existem igualdades, como o quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo e aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados.